Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo de divulgação de canais e vou mostrar pra vocês também a minha nova câmera. E quero mandar um super beijo pra Andressa Souza, Mari Andrade, Luma Aguiar, Elaine Santos e Daniela Lopes. O aniversário da Elaine Santos foi no dia 14 de agosto, parabéns tá Elaine, feliz aniversário e que Deus te abençoe muito. Um super beijo pra todos vocês. E vou divulgar então, o primeiro canal que eu vou estar divulgando é o da Gisele Souza. A Gisele, se não me engano, ela foi a primeira pessoa que comentou no meu primeiro vídeo, que foi do tour pela casa. E lá no canal da Gisele vocês vão encontrar faxina, comprinhas, tudo, os mimos que ela recebe das pessoas que gostam dela, gostam do canal dela. Então lá vocês vão encontrar, tá bom? A faxina, comprinha e tudo. O canal dela, assim, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, porque eu gosto muito do canal dela e tenho certeza que vocês também vão gostar. É um canal muito bom, muito bom. Então vocês não vão se arrepender de se inscrever lá no canal dela, tá bom? Então eu conto com vocês. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E vocês vão lá e se inscreve, tá bom? Vocês vão gostar. O próximo canal que eu vou divulgar é o canal Mamãe aos 19. Lá no canal dela também vocês vão encontrar rotinas que ela faz com o bebezinho dela. Tem pouco tempo de vida, nenenzinho dela. Nasceu esses tempos. E vocês vão encontrar então a rotina dela com o bebezinho dela, comprinhas e os cuidados que ela tem com o cabelo dela. É um canal muito bom também, eu super recomendo. Eu gosto muito do canal dela. Então vocês se inscrevem lá também, tá bom? O próximo canal é da Maria Magalhães. Lá vocês também vão encontrar comprinhas, a rotina dela e etc. É um canal variado. Vocês vão encontrar de tudo lá, tá bom? Então se inscreve lá também. O próximo canal é da Patrícia Pereira. Ela é minha concunhada, tá gente? E o canal dela também é super, super, super bacana. Gosto muito, muito, muito do canal dela. E lá vocês vão encontrar as receitas que ela faz, gente. Cada receita é deliciosa. E vocês vão encontrar também as faxinas que ela faz, que ela fez na faxina na geladeira dela. Então vocês vão encontrar também de tudo lá no canal dela, tá bom? Então se inscreve lá que vocês vão gostar, eu tenho certeza. O próximo canal é da Elionair Ushua. Lá vocês vão encontrar a rotina, maquiagem, faxina e etc. O canal dela também é muito bom, eu gosto muito. E eu sempre assisto o vídeo de todos vocês aqui que eu tô divulgando o canal de vocês, tá bom? O próximo canal é o canal da Gra. O canal dela chama Canal da Gra, agora somos quatro. Ela vai começar a gravar os vídeos dela agora. E no canal dela vai ter também de tudo. Então vocês se inscreve lá também, vocês também vão gostar. E o próximo e último canal também que eu vou divulgar é do Alzemiro Oliveira. Ele é um canal variado, vocês também vão encontrar de tudo lá, tá bom? Então esse canal que eu tô divulgando aqui eu super recomendo pra todos, tá bom? E... Então gente, eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Para estar se inscrevendo nesses canais que eu divulguei. E se você quer que eu divulgue o seu canal, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu gravarei um próximo vídeo com a ajuda de mais canais pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha nova câmera. Vou mostrar ela detalhadamente pra vocês. Então gente, a minha câmera, essa daqui, ela é da Sony. Ela é de 20.1 megapixel. Aí o formatinho dela é assim, que tem um apoio super bacana pra você segurar direitinho. Aí aqui atrás, aqui na lente, ela tem essa tampinha. Que é de proteção pra lente. Ela é de 35x1. Aqui é o botãozinho onde grava. Aqui é pra ligar ela. Aqui do lado tem esse botãozinho aqui, que abre essa tampinha aqui, que é o flash. Aí aqui é o flash dela. E eu tô gostando muito dela. É uma câmera muito boa. Mas só que ainda não comecei a gravar meus vídeos com ela. Por causa que eu tenho que comprar ainda um tripé pra ela. Ela é a pilha. Ela pega quatro pilhas. E aqui é o cartão de memória. Aí aqui, aperta pra gravar. É a filma em HD. É uma câmera muito boa, muito mesmo. E eu tô gostando muito dela mesmo, mesmo, mesmo. Muito boa. E também, ela é um pouco pesadinha também. Aí tem essa alcinha aqui também, da Sony. Pra você colocar no pescoço, pra não ter perigo da câmera cair. Tem bastante função ela. Eu tirei algumas fotos com ela. Gente, o legal é o flash. Eu gostei muito desse flash. Porque é só você apertar aqui. Aí ele já tira a foto automaticamente. Aí não precisa de você ficar vindo aqui, tipo, assim, no menu. E fica lá escolhendo. É ativar flash ou desativar flash. Mas não precisa de nada disso. É só você abrir aqui a tampinha. E ele já vai automático. Aqui ela tem bastante função. Tem pra você tirar foto na praia. Da neve. Fogos de artifício. Animal de estimação. Comida. Autossensibilidade. Cena noturna. Aqui é o tamanho das imagens. Gente, é uma câmera muito boa. Eu super recomendo ela pra vocês. Ela é da Sony. Acho que é assim que fala. Aí aqui tem... Aqui é as funções, né? Pra você gravar vídeo. E etc. E esse botãozinho aqui é do zoom. Pra você puxar assim. Pra você ter o zoom. Então eu super recomendo também essa câmera. Pra vocês. É muito boa. Então gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchauzinho. 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 A CIDADE NO BRASIL